Estou há semanas sem escrever, nem as mensagens das redes sociais, tô conseguindo postar. Sinto falta de ar, não durmo, estou deserto, socorro, leio e vejo filmes, nada, sonho, nada. Já não sou mais eu, não me reconheço quando me olho no espelho. As palavras são a minha janela para o mundo, vou me matar. Quando não escrevo, me sinto um ser inanimado, por que a inspiração me deixou? A página em branco do Word perfura meu coração, estou à deriva e ninguém pode me ajudar. Pela janela vejo todo tipo de gente e quero caçar histórias. Se alguém estiver me observar, pensará que eu sou um predador. Talvez seja, mas não por carne e sim por ideias. Casos e histórias que possam servir de alimento para minha imaginação desértica. Nada, as horas passam. Nada, a luz do sol bate na minha cara. Amanhece. Uma torneira se abre para mim, jorrando várias ideias. A página em branco é manchada por várias palavras, que se tornam frases, orações, parágrafos, contos, crônicas, ensaios e romances. Graças a Deus estou salvo. O deserto desapareceu. Estou numa floresta rica de flora e fauna. Agora sou eu novamente. E respiro levemente.